Ó, eu vou deixar a bolachinha aqui, tá? Eu vou lá no quarto, não é pra comer agora, não é pra comer agora, eu vou lá no quarto, vou voltar, depois eu te dou, tá bom? Espera um pouquinho, mamãe já vem, não é pra comer. Nossa, você é obediente, meu bebê, agora pode comer, tá? Pode comer. Ele não comeu? Não pode comer, tá? A mamãe vai deixar aqui pro neném a bolachinha e o neném não pode comer até a mamãe voltar, tá bom, amor? Depois que a mamãe voltar, a mamãe dá a bolachinha pro neném, tá bom? Não pode pegar a bolachinha até a hora da mamãe voltar, tá bom? Deixa a bolachinha aqui, não pode pegar a bolachinha, tá? Eu já volto. A mamãe vai deixar aqui pro neném não pode pegar a bolachinha, tá? Eu já volto. Júlia, olha aqui. Não pode comer o pão. Não. Não pode. Não. Só depois que eu voltar, Júlia. Tá ouvindo? Olha aqui, não pode comer. Não. Vou deixar. Não. Tchau, já volto. Não pode comer. Estão quebrando tudo na avenida Leitão da Silva. A Avenida Leitão da Silva é uma das mais movimentadas de Vitória. De volta de nove horas da manhã foi bloqueada por dezenas de homens. A gente está formada. Desfecharam todas as pistas com entulho e pedaços de concreto. Alguns motoristas passaram pela calçada. Olha, ela não comeu. A Avenida pode comer, Júlia. Pode comer agora. Pode comer agora. Olha como é obediante. Olha como é obediante. Olha como é obediante.